Olá, tudo bem? Eu sou o Bruno, esse é o canal do Leitor Noturno e hoje nós vamos falar sobre Origem, o novo livro de Dan Brown. O que falar sobre Dan Brown? Eu gostava muito dele. O meu livro favorito de Dan Brown é A Fortaleza Digital, que é fora do cenário criado por ele. Ele é historiador, professor de Harvard, Robert Langton, e pra mim é muito bom o livro dele. Depois ele começou a fazer livros pra esse personagem e conseguiu fazer ótimos livros pra esse personagem. Fez Anjos e Demônios, fez Código da Vinci, que viraram, tiveram adaptações pro cinema. E são ótimos livros, mas ele se perdeu, infelizmente, na minha opinião. Em Origem, ele vai contar a história de Edward Kirshen, ex-aluno dele na faculdade de Harvard, que hoje é um bilionário, ateu e com muitas ideias tecnológicas. A empresa dele trabalha diretamente pra essa área tecnológica, fazendo robôs, fazendo, criando inteligência artificial. Como um Elon Musk da literatura, um Elon Musk da ficção. Eu achei muito perto de um Elon Musk até na maneira como ele se comporta, nas coisas que ele tem. Tem carros que andam sozinhos, tem inteligência artificial que conversam contigo. Uma coisa muito, muito próxima do Elon Musk. E esse cara, pesquisador, teria descoberto algo que irá revolucionar o mundo, que irá acabar com qualquer tipo de igreja. Ele diz que ele sabe de onde nós viemos de verdade e pra onde nós vamos depois de morrer. Ele tem a história do mundo toda completa e ele vai apresentar isso. Então, antes de falar com o Robert, que é professor dele, por quem ele tem uma grande estima, ele procura três grandes e famosos religiosos e vai falar com eles, fala da sua descoberta, fala que vai fazer uma apresentação maravilhosa, cheia de luzes e muita tecnologia, num templo em Bilbao, na Espanha. E todos esses três religiosos dizem pra ele que ele não pode fazer isso, que o mundo vai entrar numa grande guerra, que vai ser um grande problema mundial. Ele tomar essa atitude e pedem pra que ele não faça isso. Tentam impedir ele de fazer isso, mas ele diz que é irredutível que ele vai fazer e que as pessoas precisam saber disso, precisam saber da descoberta dele. Então, ele chama o Landon pra lugar lá onde vai ter toda essa apresentação dele e começa a falar o que vai acontecer, como vai ser, e vocês já sabem o que vai acontecer. Será que ele vai conseguir tão facilmente no livro revelar essa situação, revelar a descoberta dele? É óbvio que não, né? Só que isso demora muito tempo pra acontecer no livro. Então, tu vai lendo o livro já sabendo o que vai acontecer, já sabendo que ele não vai conseguir fazer isso, que vão ocorrer mortes, que vai ficar a cargo do Robert Langdon ir atrás dessa descoberta e revelar isso pro mundo. Só que isso leva muito tempo no livro. Um terço do livro é toda essa inflação, é tudo isso dele falando o que vai acontecer, qual é a forma, ele ambientando as pessoas dentro da localização, falando o quão importante isso vai ser pro mundo. E se torna muito chato. É muito blá 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 pra pouca ação, pra pouco tiro, pra pouca morte, pra pouca coisa. Além de que talvez o que ele tenha descoberto não seja assim lá tão importante, né? Essa é a tônica do livro, tá? Depois o Robert junta com uma outra pessoa, e vão atrás de descobrir que ele tá tentando impedir o Kirsch de fazer essa revelação. Mas é muito maçante, é muito difícil de ler ele, é muito complicado. Eu não gostei nada, nada, nada do livro. O que mais que eu posso falar pra vocês? Ponto positivo do livro. O livro tem uma ambientação muito boa. Fala de uma situação dentro da Espanha, que é onde ocorrem mais ou menos todas as cenas, de uma situação bem grave lá. Há pouco tempo a gente viu a confusão que foi de Barcelona e da Catalunha querendo se emancipar, querendo se separar do resto da Espanha. E existe na Espanha uma grande briga, até mesmo religiosa, né? A Madri é muito católica, a parte da Catalunha já não é tanto, já é... não tem quase católicos lá. Então, um dos grandes nomes do livro, um dos grandes personagens, é um bispo católico muito amigo da família real, e que ele vai tentar... É uma das pessoas que tenta impedir a descoberta do Kirsch. O Robert Langdon, junto com essa outra pessoa também da Espanha, vão se refugiar em Barcelona, vão fugir pra Barcelona, mostrando essa diferença de que Madrid é muito opressora, e Barcelona se sente muito oprimida, e é por isso que quer se separar. Isso ficou muito legal no livro, eu achei muito interessante. Se você quer uma briga... Saber mais sobre a briga geopolítica que ocorre na Espanha, é um ótimo livro. Se você quer ação, não é um livro tão bom. Muitas pessoas... Eu já tinha visto muitas pessoas falando mal de Dambral, falando que não leriam Dambral, que não gostam de ler, que é sempre a mesma coisa, e que a qualidade de escrita dele não é boa. Eu nunca tive essa impressão. Eu achei, sim, a partir do livro Símbolo Perdido, que foi ficando um pouco mais do mesmo, e em inferno eu achei bem mais do mesmo, mas eu dei mais uma chance pra ele, eu fui ler Origem querendo que fosse um bom livro, torcendo pra que fosse um bom livro, e eu acho que agora eu faço parte dessas pessoas que têm muito preconceito com Dambral. Não sei como eu vou ler o próximo livro dele, eu espero que ele faça um livro fora do cenário de Robert Langdon, porque tem o Ponto de Impacto e Fortaleza Digital, que são fora do cenário, são ótimos livros, e livros muito importantes, muito bons, bons de ler, e que poderia ser um refúgio pra ele, porque eu acho claramente que ele tá se perdendo nesse tipo de escrita. Coisas muito interessantes que eu achei no livro, pra não falar só de coisas ruins, ele cria uma analogia com os dias atuais e a tecnologia, falando das pessoas que estão se perdendo, que passam no celular, que a vida vai ser controlada por isso, e que possivelmente a inteligência artificial fique tão grande, tão inteligente, que vai engolir essas pessoas, e as pessoas vão ser dominadas. Acho que ele exagera um pouco, acho que a tecnologia pode ser vista pro outro lado, pro lado onde ela facilita muitas coisas na vida das pessoas, ela consegue expandir novas coisas, ela consegue melhorar a educação, consegue melhorar a medicina, que são coisas que os avanços que a gente tem nessas áreas não seriam tão bons se a gente não tivesse tanta tecnologia. Pra completar, o que eu achei muito ruim no livro também, completamente sem encabimento, ele insere uma história homossexual sem pena em cabeça na história, que ao meu ver foi gratuitamente só pra pôr pessoas importantes tendo um caso homossexual dentro da história, e mostrar que isso é comum. Mas ele poderia ter tido mais cuidado pra fazer isso, ter feito de uma melhor forma, achei que ficou muito solto na história, que ficou muito banal, ficou muito ruim, foi péssimo o livro. Se você gosta de Dan Brown, se você já leu Origem, se gosta de Dan Brown, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre ele, sobre o livro, sobre o que você acha. Não me pegou, achei muito ruim, é o pior livro que eu já li dele, eu li todos os livros dele, eu espero mais dele, espero que melhore, porque ele é um grande autor, é um dos maiores best-sellers vivos hoje no mundo, ele devia se reinventar, fazer uma coisa nova, sair dessa mesmice, e principalmente fazer coisas melhores. Mais uma coisa boa nele, a ambientação que ele dá, a descrição dos pontos. No último vídeo, eu falei sobre um livro de contos que eu li, que eu senti um pouco falta disso, de uma descrição melhor do ambiente da época, mas no livro dele, ele faz isso muito bem, ele te insere dentro do país, muitas vezes dá vontade de ver ele escrevendo a igreja, dá vontade de tu ir no Google Street View, e ver se aquela igreja realmente existe, e aquela igreja realmente vai existir, realmente vai ser da maneira como ele falou, realmente vai ter o café na esquina, ele tem uma qualidade de te colocar dentro do ambiente, muito boa, mas está pecando no resto das histórias, no enredo, no roteiro total da história dele, está faltando alguma coisa, e eu espero que melhore. Vou dar mais uma chance para ele, o próximo livro dele eu ainda vou comprar, mas eu vou comprar já com receio, e torcendo para não me decepcionar mais uma vez. Então é isso, comenta, curte, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, semana que vem tem mais, abraço.